Música Faço rap com certeza mano, eu mostro minha capacidade Só tapa de qualidade, só rap de identidade Eu faço a minha rima, e minha rima não é a maluca Minha improvisação no caldeirão, eu penso com a cuca Pensa com a cuca, só que eu te explico sinceramente Porque agora eu vou roço, você não entende Mas se surpreende, porque agora eu já sou corajoso Realmente você pensa com a cuca, sinceramente que eu vou entreter Pensa com a cuca, tá no caldeirão, então se prepara que a mente vai ferver A sua mente que vai ferver, e é por isso que você tá pronto pra fazer Mas na minha frente você nunca vai responder Realmente rimando você é corajoso, e é por isso que rimando é a verdade O corajoso nunca arruma, nada corajoso de verdade, nada do próprio cão covarde É, nós não é o cão covarde, sabe que agora eu rimo sem receio Sinceramente eu vou fazer a rima e vou bater no meio Você falou que você é o corajoso, mano sabe que aqui eu rimo sem receio Pode ser corajoso, só que eu sou cabuloso, não esquece que lá o cemitério já tá cheio Cemitério já tá cheio, por isso que você não mata se morre Porque você não é o cão covarde, você é o cão que late Só que não morde, por isso que eu faço minha rima Você tá ligado que eu faço a rima na linha? É, pode ver ver minha mente que eu tô vomitando sopa de letrinha Realmente você é o cão covarde, sabe por que agora eu vou explicar Sinceramente porque isso daqui é uma parada que você não vai duvidar E eu vou te ir explicando, sabe por que agora que eu vou impactar Não é com o calvarde, você é o eustáquio, você não rima, só sabe reclamar Reclamo de vencer que tá rimando o seu suporte Pois quando você tá rimando amigo, tem caramba no olhar realmente a sua morte E você falou cemitério, realmente, mas nunca que vai ser um problema E em cemitério de elefante, não se esqueça que quem manda lá agora é o retorno das hienas É, e a hiena vai ficar embaixo do pé, sabe que agora eu não sou um vacilão Você é a hiena que fica no cemitério, só que eu assumi aqui a guarda do leão O bagulho é louco aqui, meu mano, sabe que agora, deixa eu explicar pra você Cemitério de elefante lá que é seu lugar, eu vou cavar sua cova e você hoje vai morrer Primeiro round, certo? Aê, vamos fazer o seguinte família, vamos mandar aquela vibe imonta Pra quem você acha que foi melhor, certo? Por ordem de rima Muito barulho pra quem gostou das rimas do Dante e do Fauzi Diferentemente, é que é o IDPN Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do que é o IDPN O que é o IDPN 1 a 0 e tudo que vai, Caldeirão Opa! São de gibite, ameão Tá lotado hoje em Caldeirão Isso aqui é estudante, verdade é que é lu e cru, a espartano que nós somos A rua, a rua Batalhada estudante, onde a verdade é nua e crua Espartano que nós somos A rua, a rua É cemitério de elefante, tá distante, eu vou explicar Porque uma parada rimando, cê vai duvidar Porque depois de eu matar, hoje tá de perigo Porque eu já te falo, cê esconde desse labirinto Desse labirinto, no labirinto, eu sou MC Reclama, cê quer ganhar, busca no reclame aqui Mas não quer falar de cemitério, busca no escumbidu Te ganhei, sem mistério Mentira, sabe que agora eu vou até explicar pra tu Então cê falo, que essa aqui é a renúncia Isso daqui é um assalto, te matei, diz que denúncia Diz que denúncia, mas cê não vai assaltar Não tem peça, vai pagar, vai assaltar na palavra Mas somente eu já o soltei E mano, tomando o cu, onde somente tá Eu tirei a máscara, eu sou o próprio Scooby-Doo E hoje eu vou explicando, porque é a parada Hoje é a que eu tô te falando Realmente, sinceramente, cê tá à toa Tira sua máscara que aí eu mostro quem os monstros é as pessoas Realmente, realmente, mas cê não é bem real Sinceramente, cê não é inteligente aqui Aqui pra plateia, se rouba favelado, eu te levo pras ideias Mas eu não vou roubar favelado Porque eu também tô colando com os aliados Porque pra mim cê foi um vacilão Falei que cê roubou nas ideias A culpa se levou pro coração Não leva nada, tiozão Que é por isso vai perder quando faça improvisação O monstro é a pessoa, cê morre aqui hoje Sabeu que te tormenta um monstro dentro de um monge Falei que te torna o monstro dentro de um monge Vem, 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 vem 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 Vem, vem Vem, vem Vamos animar, acerte, caldeirão Pode puxar, pode puxar Ai saiu tem que eu vou puxar É esse um É esse um É esse um Levanta a mão todo mundo aí, querendo levantar a mão que vai cair da bunda. Levanta a mão, caralho. É isso, Caldeirão, nós saímos de casa nessa terça-feira bonita pra caralho pra passar vibe, certo? Muito obrigado por vocês existirem. É isso, pô, tá bonito demais. E se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita RIPER! 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 Eu amo essa cultura de improvisação. Guarulhos é o Caldeirão, Guarulhos é o Caldeirão, Guarulhos é o Caldeirão, Guau, 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 Guau! Mata ele carazzi! Mata ele carazzi! Isso não é o carazzi, isso não é o carazzi! Pô, pô, pô! Mas então já voltando, rimando, sabe porque agora eu falo que essa é a lei E eu vou te bater de uma parada, eu nunca duvidei Depois que eu te bater, eu vou ter que te explicar Sabe porque agora eu não venho atrás de dinheiro? Eu vou te bater tanto que você não vai esquecer Porque você tá lá no topo e pra eu subir eu te tiro de lá primeiro Só porque parceiro, eu sou dano animato E pela plateia aqui eu deixo voz Aqui eu te ensinei, falou que faz a lei, mas a lei quem faz é nós Por isso eu faço rima, aqui tem disciplina Falou de atacar o coração, é ataque cardíaco Só que aqui eu sou em perigo, você não tem resposta pro meu ataque maníaco Mas de que adianta, eu vou te falar, porque agora eu não uso a garganta Eu vou te bater, não é ataque cardíaco, porque você apanha Você se acha tão maníaco Rima aqui no ponto, por isso que eu tô pronto Eu não me acho maníaco, eu não me acho tão putaceiro, eu só me encontro Por isso que eu faço uma rima no ponto Sabe porque eu tenho rima no instrumental? Eu não venho a estofar, dá nenhum conto, porque minha frita ali não é um pouco final Não, é um pouco final Sabe porque agora rima não é fórmula de páscara Eu vou ter que te explicar E sabe porque agora rima, diz a catara Eu vou te bater, tu tá, porque Chego tranquilão, sinceramente, porque cê na catara É realmente, você é maníaco Porque você só se esconde matando atrás de uma máscara Máscara, só que eu falei Que eu sou Scooby-Doo Então é cemitério, porque eu sou o remitério Sinceramente, meu mano, cê perde para o gordão da sul Mas, eu faço minha rima Sinceramente, mano, que agora você não é oponente Seja diferenciado e inteligente O MC igual vai apanhar pro diferente Realmente não é diferente Sabe porque agora eu já falo que a rima extravaza Eu vim lá do Paraná E eu vim aqui pra te bater na sua casa E sabe que eu vou te explicar Você é lá da zona sul Sinceramente, porque você é um vacilão Sabe porque você é o gordinho da zona sul Eu prefiro o gordo da zona norte ou o da sul Magrão Magrão, Magrão, Magrão Tá ligado, truta que aqui eu sou cruel Pois, sou Dante do Inferno E o Magrão nunca me levou pro céu Por isso que eu faço rima E, tá ligado, mano, que agora eu faço rima Agora foi pra que tá Você veio do Paraná Chuta a sua bunda, você para no Paraná Magulha aí, família Antes de puxar a montação aqui, mano Vamos trocar uma ideia na moral, tá ligado? Os moleque mandou rima pra caralho, mano Eu não tô entendendo, mano O que tá acontecendo com nós hoje, certo? Vamos parar, mano, com esse bagulho Vamos passar vibe, vamos gritar, mano O MC movida vibe, mano É de verdade, mas tá em pessoa pra caralho Nós pode fazer melhor, Caldeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do que eu Muito barulho pra quem gostou das rimas do Dante Proximamente, certo, Dante Falzinha, próxima fase